E aí galera, beleza? Kpz na área, estamos de volta com o Diablo 4 Estamos de volta agora Já jogando aqui Vamos fazer mais um ato Mais uma missão da campanha Rebelde procurar pela Neirelli Chama Neirelli Então vamos que vamos Já deixa aquele like, se inscreva no canal Etc, etc Compartilha, chama os amiguinhos Conversa com a galera Comenta aí embaixo Aciona sininho e vamos que vamos Vamos lá galera Tô cheio das Nossa Matar esses morcegos gigantes Assim que você mata com uma pancada só é muito Satisfying Muito satisfatório Muito bom Vamos que vamos O que que é isso? Altar da onda de choque Não, eu quero achar a menina primeiro Morcegão, morcegão Cadê a menina? Vou cá, que trêmulo Tô nem usando Caraca, deveria usar Ele dá um belo dano Esse bicho Mas já Já matei Aliás, não sei pra que Que eu continuo pegando Item Branco Não vou vender mesmo Vou acabar jogando fora Não vou pegar mais item branco Me lembrem Gritem aí nos comentários Se eu começar a pegar item branco Opa, esmeralda bruta Aí sim Cadê a menina? Chama o Meirelles Cadê o Chama o Meirelles? Opa, item amarelo sim Item amarelo eu quero Agora eu tô Intrigado Cadê a menina? É nessa região Ah, deve tá naquele canto Deve tá aqui nesse canto Ou não Ou não Estátua dos três rostos Interagir Ah, tem uma passagem aqui Ahá Achamos o Meirelles Agora sim Bosque escurecido Vambora Chama o Meirelles Manto do Zoradrin Procure pelo Neirelles Esquerda Já dá um pulão aqui no meio Já sai matando A alma escurecida vai pro saco Eu ainda vou pegar os azuis Provisoriamente Não sei qual é o tamanho dessa missão No último vídeo Vocês viram né gente No dungeon Não dá Ou eu ia ficar saindo Do dungeon Voltando pro dungeon Não sei nem se dá Fazendo isso aqui ó Pra baixo Vai com o Vachade Vende as coisas Volta Se eu fizesse isso Dava pra carregar mais coisa Mas Então Muito esforço Pra pouca coisa Cara Esse jogo é muito legal Nossa senhora Não é Não tem uma história Nada demais E tudo mais Mas É muito divertido Show Agora vamos pra direita Nessa próxima subida Coitado do bicho Mal ele saiu da terra Ele já tá morto Não deu nem tempo Deu um ataque Coitado Item branco não Seu KPZ Prometeu Item azul ainda vai lá Ainda não estou Ouro 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 Eu queria uma Uma poçãozinha De cura Porçãozinha De cura Vem Esse espectro Em geral Dá pra driblar O raio dele Tranquilamente Baú Rastro de baú Matatuto Cadê a Meireles Chama o Meireles A historinha Do jogo Não é nada demais É uma base caça Mas O gameplay Pelo menos pra mim É muito gostoso De jogar Muito bom Se eu não tivesse Gravando isso aqui Em vídeos Eu tava andando De um lado pro outro Conhecendo o mapa inteiro Que nem um maluco Antes de fazer Qualquer missão Mas eu falo Não Tem que fazer Tem que fazer os vídeos Mas isso aqui Que é muito bom Vem Entre um vídeo E outro Eu já fico Ah Vou pra aquela cidade Eu vou a pé Aí vou a pé Demoro Chego lá Pá Muito divertido Deixa eu ver aqui Essa luva Ah Olha só Engastei aqui As pedrinhas Em tudo que eu consegui Deu uma melhorada Eu acho Que é uma Um bom esquema Esse aqui Deixa eu mostrar Pra vocês Aqui ó Mais dois e meio de vidro Taquei os rubis Nas armaduras Taquei Esse aqui Os diamantes Na Pra ganhar Dano de habilidade suprema Do ultimate Na arma Taquei Nas joias A caveirinha Pra ganhar mais 125 de armadura E nessas outras Duas armas aqui Eu taquei Mais 5% De dano Ao longo do tempo Repara O que faz Diferença Nas armas Que você não usa Eu to usando Basicamente Só essa espada Que não tem Engaste O que faz Diferença Nessas armas Aqui Não é o dano Porque você Não ta usando No caso Nenhuma habilidade Minha usa Essas armas O que vale Faz diferença É essa parte Dos bônus Mais 12 Para os atributos Mais 9% De dano De habilidade suprema Isso faz diferença Então vale a pena Você ter essas armas Não precisa ter Tanto dano Mas ela tem que ter Bônus Interessantes Pra você Beleza Deixa eu aliás Ver isso aqui Um grau de pele De ferro Que é uma habilidade Que talvez no futuro A gente venha A ter Mais 4 De dano físico E ainda tem um engaste Que a gente pode Botar o que Isso aqui é lixo Esse aqui também vou trocar Nesse engaste O que a gente pode botar É Topazio Armadura 7% De redução De dano Sob efeito De controle É Pode ser Pode ser sim Vamos botar Pronto Organiza E chama o Meirelles Vamos procurar o Meirelles Aqui Onde que tá Vamos pra baixo Caraca Dei um crítico absurdo No pop do bicho Ainda vou pegar Um machadinho Opa Aqui tem um altar Da artilharia Mas não tem um bicho Pra gente matar Com isso Bom Vou pegar E vou tentar Deixa eu ver Pra onde que é Próximo caminho A direita ali Pegue e corre Berg Corre Berg Corre Berg Tentar usar isso aqui Enquanto é tempo É muito bom Isso É muito bom Aqui não tem mais bicho Corre Berg Acabou Uma pena É tão Bom Recipiente E aqui a gente pula Aqui a gente desliza Uhul Deslizar Não tinha feito ainda não Gostei Espada de duas mãos Atingiu grau 7 14% do dano direto Causado a você Não sei mais o que Sumiu Deixa eu ver Acho que é aqui Que dá pra ver É aplicado como dano De sangramento Ao longo de 5 segundos Muito bom Tamo indo Para o grau 10 Vamos que vamos Por isso que é bom Você Escolher uma arma Específica Você vai upando Aquela arma Quando você está de bárbaro Eu ainda não sei As outras classes são iguais Mas de bárbaro É o esquema Você upar uma arma Muito E uma arma Que faça sentido Na sua build Barril do viajante Nem vou pegar Esse amuleto Nem essa clava Só conferindo Se não tinha um baú Perdido Que baú É sempre Sempre maneiro Toma E ela está aqui Então peraí Que a gente tem que Ir do outro lado Ali Ah não vou Ah Kpz Você vai voltar Vou Vou voltar Olha aqui Esse pedaço aqui Dessa parte Escondida Do mapa Que eu não fui Não Não aguento Eu vou até Bom Eu ia falar Que eu ia É A gente se encontra lá Pronto Beleza Passamos o rodo Beleza Deve haver alguma coisinha Aqui né Um baúzinho Dá sempre pra fugir Do raio do espectro É que de vez em quando Não vale a pena Se você estiver jogando Hardcore Eita Gostei desse pedaço Aqui Bastante Eita Vou até Vou até Dar uma untada Sabe O bicho Me causou um certo Dano ali Não gostei Muito não Pronto Proteção De lápis Azul Deixa eu ver Essa proteção De lápis Azul Aqui O que que faz Isso é melhor Do que o outro Não Lixo 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 Organizo Ok É um assinete Druídico Que eu não posso Ué posso usar? Qual que é melhor Hein? Mais de Generação De vida Inimigos Atordoados Não Eu prefiro O outro Prefiro O outro Aqui Nada Ué Ah é aqui Que desce Eu vi Que tinha Um outro Escorrega Daqueles Uhul Agora 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 sim Agora a gente vai Até ali em cima A gente se encontra lá Pra ficar mais rápido Então tá né O que você tá dizendo? Portal flamejante Interagir Vamos que vamos Calma Nenhum mal Acometerá Você Aqui Peraí Mas e se eu Eu mesmo Procurar o mal Aqui nesses cantos Não Não O bicho Fica me esperando Tadinho Bonzinho Quem é você Quem é você? Uma espécie De admirador Salvei você Nas montanhas Você tinha perdido O cavalo E chegado Aquela caverna Teria um brilho De frio Se não fosse Por mim Por que você Está me ajudando? É muito simples Você quer Veter Lilith E eu quero Que você consiga Mas você Nunca conseguirá Se seguir os Coradren Então esse é o Lobão do início E ele Pô Ficou do nosso lado Ali E aí No início A gente acabou Lembra que Acordamos suados Talvez tenha sido Pelo calor Do Lobinho Lobo Ensanguentado Por que está me Dizendo tudo isso? Para dar o aviso Chegará o dia Em que os Coradren Fracassarão Não esteja lá Quando isso Acontecer O portal Levará você Até a menina Que está procurando Chama o Meirelles Bora De volta A ilusão Dos Horadren Meirelles E aí Meirelles Encontra o caminho Para a câmara Ok Cola comigo Que você brilha Meirelles Eita Olha a quantidade De bicho Irmão Hora de upar Hora de upar Hora de upar Vamos upar Ajuda aí O galera do UD Fiquei com medo Fugir Alma enfurecida Pavorosa Foi para o saco Espectro invocador Infernal Foi para o saco Também Eita Ainda tem as almas Enfurecidas Aqui Morram Morram todas É para lá Mas só olhar Se não tem loot Aqui embaixo Não Estátua De três rostos Examinando Iniciante Na erudição Então vamos Opa Gosto de ouro Gosto de gold Traz o gold Para o papai Capizê Vem Caramba Ué É aqui Ah É aqui Para cima Entendi Então tá Só vamos Escola aí Meirelles Esperar o que Rapaz E esse aqui Que tá paralisado Ele não tá Querendo brigar Agora que você vai brigar Já morreu Meu filho Já Elvis Vambora Cama orátrica Só vamos Fala com o Meirelles Esse é o lugar Aproveitando Eu dei uma pesquisada Galera E E E Para pegar Montaria Tem que ir até O ato 4 Então Vai demorar A gente ainda Tá no ato 1 Ah Que coisa Prazerosa Matar esses morcegos Já Já esses ratos Orissos Me irritam Pelo jeito Ah lá Fica me dando dano Quero quebrar esse espelho Pra dar 7 anos de azar Não deu Olha o livro Versos encantamentos menores Ok Beleza Vamos lá Meirelles Acho que está escrito Em código orádrico E aqui O mesmo símbolo Na porta Tive uma ideia Então Faz aí a sua ideia É melhor você se afastar Tô longe Mas quero assistir E Chespichot Viu Já sei falar Esse bagulho aí Também Diário antigo Porta Ou Esquerra ou direita Os dois lados estão trancados E agora Meirelles É o mesmo selo de antes Deve ser fácil rompê-lo de novo Mas Por que alguém o usaria aqui? Sei lá Meirelles Abre aí que a gente descobre Claro Não podemos deixar que nada impeça a nossa busca por Lilith Abrirei a porta E Se nos separarmos Trabalharemos mais rápido assim Só se você ficar deste lado da porta Está bem Como é o que eu estou procurando? Você não sabe? Um livro Um pergaminho Qualquer coisa que nos ajude a atravessar o Lago Negro Eu acho que Para atravessar o Lago É melhor um barco Vamos lá Procure pistas Eu sei destruir coisa Procurar pista Não é muito minha especialidade não Olha E se for aquele livro Lá do alto Do lado esquerdo ali Como é que eu vou ver se eu não alcanço? Esse aqui é o problema Morto flamejante Eita Bicho brabo aqui Senhor do poço É São brabo só de aparência Foi fácil matar também E esse raiozinho que persegue a gente Coisa desagradável Toma Morto flamejante capitão Morra Pegamos o gol de todo Pegamos Vamos que vamos Ah lá Comigo destruir é boa Ok Vamos descer para acabar Opa Irmão infernal Coitado Está indo para o saco Para cá Show galera Show de bola Vamos em frente Caraca Caraca o bicho Deu um cusparado Na minha cara Aí não Senhor do poço Irmão infernal Tudo indo para o saco Nem gasto Ut Ut é para boss Dessas coisas Pronto Tá tranquilo até Achamos aqui Alguma coisa Deixa eu ir para o lado direito Primeiro então Agora vou dar uma voltada Para acabar com esses bichos Mais rápido Espada gigante Opa Espada gigante Só ir até ali Ali eu vi Do outro lado eu vi Que tem coisa É aqui Encerra Passamos de level Passamos de level O que a gente pega agora O último Habilidade do Do ult Chamados ancestrais supremos Cada um dos ancestrais Recebe poder adicional Você recebe 10 de fúria Sempre que Corlik Causa dano Em inimigo Com frenesi Inimigos são desacelerados Em 50% Por um segundo Para ser atingidos Por redemoinho E tem 30% De chance de acordar De atordoar 3 minutos Tá tudo bem É esse aí mesmo O ultimate tem que estar Sempre no máximo De poder Beleza Vamos lá Daquele lado Que daquele lado Era A solução Do mistério Ou talvez não Mas sei lá Parece Aqui tem um negócio Para recuperar a vida Um monte de bicho fraco Que a gente mata Ok Lembrar que aqui embaixo Tem essa coisa Para segurar Se for necessário E aqui Não Calma Não entra ainda Entre na luta em andamento Ué Agora posso Cadê o bicho Caraca É muito tranquilo De matar Esse bicho Não me dá dano Ela está atacando Agora ela deu algum dano Descendo Sentando o bambu nela Vamos embora Desce a porrada Desce a porrada Aí ela dá um ataque Dela ali É Vamos usar o ultimate Aqui de novo Ela vai pro saco Mensageiro de elite Ah não De elite Não De lile Morreu Morreu Inspecione o Grimor Mas antes Eu vou olhar Essas paradas Que eu ganhei aqui Que que é isso Hum Uma espada de duas mãos Mais forte Do que a anterior E com dois espaços Pra botar coisa Gostei Ela mesmo Isso aqui é mais fraco É Isso aqui vale botar? Mais 7,5% De dano De acerto Crítico Contra inimigos vulneráveis Pode ser Isso aqui Mais 15% De dano De golpe brutal Pode ser também Pronto Agora Abrimos espaço Estamos bem Upado aqui Vamos ver Porque é o livro Porque é o livro Que o Meirelles Queria Pô Tu é burro Teleportador Interagir Teleportando Pra onde eu vou teleportar Não sei Mas vamos teleportar Ah Cadê a Meirelles Espero que você tenha tido mais sorte do que eu Interessante Este registro foi criado pelos Roradrim Está descrevendo feitiços e teorias criadas por Ratma O primeiro necromante Não É isso que procuramos Não Mas ainda pode funcionar Deve haver um feitiço neste livro que possamos usar para trazer minha mãe de volta Ela conhece o ritual para atravessar o Lago Negro Vai trazer Não faz sentido Vai A gente acabou de matar ela Vai ajudar sim Vai Vai ajudar Confia Confia A missão acabou Nós terminamos E vamos encerrar o vídeo também Aproveitar Bom Então é isso Espero que vocês estejam gostando Eu estou gostando demais 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 Nota 9 para o jogo Por que não dou nota 10? Porque a história é tosca Mas Mas o jogo é muito legal Muito legal de jogar Beleza? Então Ou amanhã Ou daqui a dois dias Às 3 horas da tarde Sai um novo vídeo disso E Se você estiver maratonando Daqui a 3 segundos a gente se encontra Beleza? Aquele abraço Até a próxima Fui